Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Hoje eu vou fazer um vídeo. Algumas pessoas me pediram, mas a Silvia Cristiane, ela deixou um recadinho lá no meu Facebook e pediu pra fazer um tour pelo meu apartamento. Então, eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Eu espero muito que você goste. Tô abrindo a minha casa pra você. Então, sinta-se à vontade e vem comigo. Bom, entrando aqui na porta, eu tenho esse corredor aqui, eu entro e dou de cara logo com a minha cozinha. Tenho esses arranjinhos. Esse arranjo de flores fui eu mesma que fiz. Eu adoro fazer essas coisas, que eu tenho um balcão. A minha cozinha é americana. Tem esse lado aqui, que tem a geladeira, tem essa torre aqui no meio que eu fiz o fogão, botei o micro-ondas e lá em cima também tem um armário. E ali do lado a pia, aqui em cima, olha, tem outros armários. Aqui tem esse temperinho, né? Esse porta-tempero que eu comprei numa viagem que fui no Uruguai. Esses adesivos que vocês estão vendo, eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. Eu mesma que coloquei, vou deixar o link aí pra vocês verem. Super fácil de fazer. Aqui eu tenho uma outra parte também, olha, que tem armário até em cima, até o teto. Tá? Aqui eu coloco umas coisinhas de comida e a moringa lá do meu marido beber água. Na parte de cima aqui, tá vendo esse galinho? Também fui eu que fiz, junto com esses porta-condimentos também, foi feito por mim. Você que me acompanha aqui no canal já sabe que eu adoro artesanato. Eu me arrependi de não ter colocado porta nesses nichos. Eu queria fazer assim, tipo um nicho aberto mesmo pra enfeitar, mas eu me arrependi depois. Aqui também tem mais essa parte aqui da cozinha americana que tem um armário. E aqui no fundo, olha, é a lavanderia. Eu precisava colocar uma porta aqui, mas ainda não coloquei, mas em breve eu vou colocar. Quando eu colocar, eu atualizo vocês. A minha porta de entrada é essa. Aí eu entro, aí tem a cozinha que eu já mostrei pra vocês. E aqui a sala. Eu não sei se a imagem vai estar um pouquinho escura, porque eu tô contra a claridade. Esse é o meu sofá. Ali atrás eu tenho um abajur. E esse barulho é de vento, que hoje tá ventando muito lá fora. Aqui eu tenho o rack, olha, com painel, a televisão. Uma velhinha. Nada demais que eu gosto dessas velhinhas. Dá pra vocês a visão de fora. E é aqui, olha, eu tenho essa varanda. E tem um enfeitezinho ali, ó, que eu coloco. E essa é a minha varanda, que eu fico às vezes no sol. E a sala eu tenho aqui essa minha mesa de jantar. E aqui, olha, é o bar. Aqui eu tenho uma adega. O bar, olha eu lá no fundo. Uma coisa, assim, que meu marido exigiu quando a gente foi fazer os móveis planejados foi justamente um bar, né? Esse bar, ele queria que eu fizesse esse bar. Então, eu, junto com o projetista, a gente bolou esse bar e ficou aqui, né? Na sala. Eu tenho um corredor. Vou mostrar pra você. Aqui eu tenho aquele quadro. Esse quadro aqui em cima foi meu pai que pintou. E eu tenho a foto aqui dos meus sobrinhos. Tem umas coisinhas que quando eu fui pra Roma, que eu comprei. Aquele ali foi um enfeitezinho que eu trouxe de Las Vegas. E aqui tem os meus livros do Khan. Eu queria mostrar esse móvel pra você. Eu coloco nesse meu corredor. Deixa eu mostrar a visão da sala pro corredor. Eu restaurei esse móvel. Meu marido ia jogar fora. E eu pintei ele. Ele era de uma cor madeira bem escura. E eu pintei, fiz uma pátina e trouxe pra cá. Essa porta aqui é o banheiro. É o banheiro de hóspedes. Não tem nada demais, mas ele é assim. Olha, tem um espelho na parede toda. Lá atrás o boxe que vocês viram. Saindo aqui do banheiro, agora eu tenho essa porta aqui, que é o quarto de hóspedes, onde eu recebo quem vem dormir aqui em casa. Eu vou abrir aqui a janela. Tem essa luminária ali, que à noite a pessoa pode ligar. E aqui, olha, eu tenho esse espelhinho. Em cima eu tenho umas fotos dos meus filhos, dois nichos. Ali o guarda-roupa. Nesse quarto aqui, como é de hóspedes, não tem nada demais. Tá vendo? E é isso. Ele é pequenininho. Aí aqui do outro lado, olha, da parede, eu tenho essa televisão. E eu tenho aquele cachorrinho aqui, ó. Que como vocês sabem que eu amo artesanato, é um peso de porta e é o mesmo que fiz. Saindo daqui do quarto de hóspedes, aí eu tenho um outro corredorzinho que dá aqui pro meu quarto e aqui pro escritório. E aqui eu tenho esse painel de fotos, que é algumas fotos que eu fui à Itália, à França. E aí eu coloco aqui. E agora a gente então vai começar aqui pelo escritório. Vamos entrar. Essa é a visão que a gente tem do escritório quando a gente entra. Tá vendo? Tem uma foto minha. Tem um sofá, que às vezes eu gosto de deitar ali pra... Pra ler. Aí na outra parte, a visão é essa aqui, ó. Tem uma lixeirinha ali embaixo. Aqui é o escritório onde eu trabalho, meu marido também. Aqui em cima, tá vendo? São alguns livros que eu tenho. Ali um scanner, uma impressora, outro computador. Ali tá a minha máquina e aquele cantinho tem um... Um cantinho das costurinhas, que eu gosto de artesanato, né? E o escritório é assim, bem pequeno. Saindo aqui do escritório, eu tenho essa porta aqui, que agora é o meu quarto. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a visão que a gente tem logo assim que a gente entra no quarto. Tenho aqui no meio, esse que é tipo um painel. Eu não sei ainda o que eu vou colocar. Até hoje eu tô tentando ver alguma coisa diferente, né? Pra colocar. Ali é a janela, tenho dois quadrinhos. Essa aqui é a visão de frente da cama. Eu fiz... É... Tipo nichos, né? Pra colocar algumas fotos. Pra colocar alguma coisa. Essa caixinha foi feita por mim. Ela é toda forrada em tecido. E algumas coisinhas que eu gosto de enfeitar. Essa é uma foto minha e do meu marido. Essas duas... Essas duas caixinhas aqui também, eu que pintei, foi feita por mim. Aqui eu tenho a minha maleta de bijuteria, de maquiagem. Agora, essa visão que a gente tem assim com a porta aberta ali, é o escritório que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Vocês também já conhecem o meu banheiro, né? E o meu banheiro é assim, ó. Olha eu lá, filmando pra vocês. Aqui eu fiz prateleiras assim, pra colocar perfume, pra colocar algumas coisas. Ali eu tenho um perfuminho, que eu uso depois do banho, os creminhos. Aqui embaixo é um armário que tem uns nichos. E eu já mostrei pra vocês. E não tem grande coisa. Esse aqui é o banheiro do casal. Não tem novidade, porque vocês já conhecem um espelho assim grande. E aqui, olha, tem uma outra visão, tá vendo? A gente sai já do meu quarto, tem esse corredorzinho, que aí eu vou pro escritório. E aqui eu viro, vou pro outro banheiro, aqui pra sala e aqui pro quarto de hóspede que eu acabei saindo. Eu e meu marido, a gente demorou muito, assim, pra fazer do jeitinho que a gente queria. E ainda não está do jeito que eu quero. Ainda falta bastante coisa. Mas, aos pouquinhos, a gente chega lá. E é assim, toda vez que você tiver vontade de fazer alguma coisa na sua casa, faça. Nem que demore um tempinho, mas aos poucos a gente consegue. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra mim. E se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho